Seu Lorival, o que foi que aconteceu na sua residência, na sua casa? Na minha residência é porque tem uma velhinha lá chamada Rosa E aí essa noite entrou um marginal lá, desceu a casa dela todinha de fora a fora Pra roubar lá, galinha, um tanque de lavar roupa E a velhinha mora sozinha e quer tomar providência de sair e pegar o ladrão E nesse ladrão tem só um não, é colocado lá com ele Olha seu Lorival, quer dizer que o cara entra lá, leva as galinhas Leva o tanque de lavar roupa e vocês ficam no prejuízo E agora, como é que faz? Agora a velhinha que a gente faz é comprar outro Porque esse dela lá, o cara queria roubar E não roubou, ela com o facão na mão e o cara boteu o pé e caiu no mundo E o senhor ainda chegou a falar com o meliante? Foi, ela vira tudo E aí nós queremos tomar providência aí É porque aquela rua lá, a mulher quase tudo é de mala, pra cima e pra baixo De estear a casa, só não roubaram as coisas dela É porque a escada quebrou e o moleque subiu Ela ainda viu as pernas dele lá Quer dizer Pra lá e pra cá, mas com as perninhas com a botinha Não deu de pegar o ladrão Você acha que ela teria condição de correr atrás desse cava, senhor? O cava tava trepado Ela saiu, ele saltou outro muro lá na frente E o senhor, se estivesse lá, faria o que? Eu pegava ele, amarrava ele e ia montar riba dele e ia comer o feijão dele E o senhor, se estivesse lá, faria o feijão dele e ia comer o feijão dele